Música Bem-vindos ao Mestre Pado Pé Especial No episódio de hoje eu quero falar sobre o encadernado da Mulher Maravilha Volte pra mim E as edições mensais da Liga da Justiça Que vai ter o arco sexta dimensão Vamos começar com a Liga da Justiça São dois títulos Que eu vou falar hoje Um é completamente pretencioso E é um tiro no pé Muito ruim E a outra é uma história completamente despretensiosa Mas que me divertiu bastante E eu vou começar Com o que tem de pior no vídeo de hoje Que é a Liga da Justiça Nossa, tá realmente triste Acompanhar a Liga do Scott Snyder Que se o outro Snyder O Zack Snyder Acabou de conseguir Uma carta branca pra fazer O filme da Liga da Justiça dele O Scott Snyder tem uma carta branca Pra trabalhar com os maiores heróis da DC nos quadrinhos E ele não consegue fazer mais que um argumento Ele tem boas ideias Ele tem pretensões, argumentos interessantes Mas definitivamente ele não sabe trabalhar E foi uma história Bastante difícil de ler pra mim Nessas edições Aqui eu vou falar Tem as edições 11 a 15 Todas lançadas nesse ano de 2020 E nos Estados Unidos Ele tá reunindo as edições número 17 até a 25 Do ano passado Faz um ano mais ou menos O hiato de publicação Entre uma edição Do Brasil e a edição A edição gringa Enfim, o que a gente tem nesse arco Que são várias edições O Scott Snyder Ele divide com o James Tynion IV As histórias da Liga O James Tynion faz as melhores Que são alguns Pequenos enxertos Mais Com histórias mais específicas dos vilões O desenvolvimento da Liga do Mal Enquanto Scott Snyder faz a história principal Nesse arco da sexta dimensão Os heróis da Liga da Justiça Eles estão Bem, antes de entrar no arco da sexta dimensão A gente tem um prólogo Mais ou menos Do John Jones com o Lex Luthor Esse prólogo Ele vai funcionar Pra jogar uma sementinha Pra uma possível redenção Do Lex Luthor Mais pra frente No final da saga Da Legião do Mal Do ano dos vilões Mas que torna a história Ainda mais pretenciosa Do Scott Snyder Colocando o Lex Luthor Como centro do universo DC Aqui, por exemplo Mostra como ele foi Amigo de infância Do John Jones Que tinha sido Sequestrado de Marte Enquanto ele ainda era criança Pelo Lionel Luthor E toda a memória Que o Lex Luthor Desse universo Dos 952 Tinha do pai De ser simplesmente um bêbado Na verdade É uma lavagem cerebral Que o pai dele levou Porque ele era um super Mega inteligente Que tinha participado De um plano Do Vidal Savage De conhecimento Do multiverso Dos multiversos É bizarro Assim O tanto de coisa Que querem agregar No Lex Luthor Simplesmente igual Abaixo Sem Sem fazer sentido Sabe? Você não cria Empatia com os personagens O A Liga do Mal A Legião do Mal Lá do Do Lex Luthor Desde a Da destruição Da muralha da fonte Está querendo acordar Uma Uma personagem Que é uma outra criação Aqui Que seria A criadora Do multiverso A perpétua E aqui E aí No arco Efetivamente Do Da sexta dimensão A Liga da Justiça Ela Chega a Fazer uma aliança Ou consegue Conversar Com o Mix Spitzle Que é o gnomo Da quinta dimensão E pede para ele Abrir uma porta Para a sexta dimensão Quando eles atravessam Tem um universo Meio utópico Um futuro utópico Dez anos Não muito tempo Mas é um futuro Siga a sua perfeição utópica E isso É um dos Um dos principais Protagonistas Disso Que tem Que desenvolveu Esse plano É um dos filhos Dessa perpétua Que chama Forjador de mundos E aqui a gente tem Um pouco Desse mundo Utópico O Batman Inclusive É o forjador de mundos O Batman É convencido A Fazer A A Que esse plano É a melhor Melhor De situações Enquanto isso A Liga da Justiça Vai presa O E depois Tenta escapar Na terra A legião do mal Ela solta O O Batmirim Pra lutar Contra o Mixer Spitlik Que os dois Estão destruindo A realidade E é Nesse momento Que a legião do mal Vai se transformar Na grande salvadora Do mundo E vai Reverter A situação dela Mesmo Ele se chamando Legião do mal É Eu não sei O que o Scott Snyder Quer com Com esse texto Ele tem Como eu disse Tem boas ideias Ele trabalha Alguns personagens Tem uma Passagem do Superman Mostrando todo esse Esse ideal de esperança Do personagem E que ele vai até As últimas Consequências Do seu próprio corpo Ele Ele acredita Na verdade Na justiça E ele vai até O último O último sangue Pra conseguir Pra conseguir Levar isso A frente O Scott Snyder Consegue Passar isso Mas todos Os outros Personagens E mesmo Superman Parece que isso É meio protocolar As coisas estão ali Porque tem que estar A história mesmo Ela Não é cativante E Nessa Tentativa De trazer O Lex Luthor Como O grande Personagem Do universo DC Tudo Fica Meio Inverocínio Eu sei que termina A edição Número 15 Na verdade A edição Número 15 Ela é maior Tem mais páginas Pra encerrar Esse arco E tem duas Breves Introduções Que seria O ano do vilão Especial Mostrando Por exemplo Lex Luthor Na Casa Branca Tomando a mente Da Amanda Waller Mas Mesmo assim Aqui mostrando Como eles estão Controlando tudo Os vilões estão Controlando tudo Mas mesmo assim É uma história Que não Não vai Não sei Olha um pouco mais Nessa parte Já Do Superman Ou então aqui A luta Da Liga da Justiça Contra a Liga da Justiça São Parece que tudo É meio jogado Tem longos diálogos Mas Com frases de efeito No geral Eles são bastante vazios E sustediosos Foi uma leitura Bem Bem chatinha mesmo Liga da Justiça Tá Tá indo de mal A pior Eu tô perdendo as esperanças Com esse título Aqui só pra vocês verem Um pouco As capas Dessas edições Vai praticamente pegar Todo esse primeiro semestre De 2020 Mas a próxima revista Que eu quero falar É o Encadernado Mulher Maravilha Volte pra mim Essa aqui tem seis edições Da minissérie Wonder Woman Come Back to Me E é uma série Que tem roteiros Da Amanda Corner Com o Jimmy Palmiotti Eles são Um casal Eles são casados Os desenhos São do Shed Harding Com Tom Derenick Com a arte De Trevor Scott E essa história Ela foi lançada Dentro de uma revista Mix da DC Que é uma tentativa De trazer novos leitores E atingir outros públicos Que não são Os que sempre vão Para as comic shops A DC criou uma revista De 100 páginas Mensal Depois teve outros títulos Também mensal Que reúne várias histórias Uma história inédita E várias outras Normalmente do Ops 52 Ou mais recentes Do Renascimento Nesses últimos 10 anos Tudo dentro de um mix Como eu disse Para ser lançada No Walmart Na rede de supermercados Walmart Mais pra frente Isso aqui foi Encadernado Encadernado Numa minissérie Encadernado Numa história só Num TP Nos Estados Unidos E a Panini Trouxe pra cá E é uma história Muito divertida Sabe A Mulher Maravilha Isso aqui não faz parte Da cronologia Mas o Jimmy Palmiotti E a Amanda Conner Eles pegam elementos Bem básicos Da personagem A gente sente mesmo Que está lendo Uma história Da Mulher Maravilha Todos os elementos Remetem a ela Então Ela poderia até Fazer parte Da continuidade Simplesmente Uma história Que se encerra Nela mesma E funciona E funciona muito bem Aqui um pouco mais Da arte interna O que acontece Nessa revista É que Enquanto a Mulher Maravilha Está fazendo seus trabalhos De salvamento Pelo mundo O Steve Trevor Ele acaba desaparecendo Ele é aviador Da aeronáutica Então vai testar um avião Com tecnologia diferente Ele e mais dois amigos Acabam desaparecendo No meio do Atlântico Pra onde que eles vão? Obviamente pro Triângulo das Bermudas A Mulher Maravilha Vai atrás E aí Ela junto Com a amiga dela A Eta Elas caem numa ilha Numa ilha bizarra Com dinossauros Alienígenas A Mulher Maravilha Inclusive na capa Já conta Encontra o Junhan Rex Que também está caído Nessa ilha Tem Uma princesa alienígena Neandertais É uma salada De referência Uma salada De coisas Que lembra Faz referência Obviamente Aquela Minissérie A Guerra Que o Tempo Esqueceu Que foi Nos anos 80 Teve uma série Sobre essa ilha Essa realidade paralela Onde várias linhas temporais Se cruzavam E estavam sempre O pessoal estava sempre em guerra Eu lembro que nessa guerra Que o Tempo Esqueceu Inclusive tem Soldados da segunda guerra Um aviador Da primeira guerra mundial Então isso aqui faz referência A essa História não contada Da DC É uma história Que é clássica Mas acho que não clássica Ela é cult Ela é reconhecida Por algumas pessoas Mas é conhecida Por poucas pessoas Aqui um pouco mais da arte Mulher Maravilha Está sem Com poucos poderes Deixou ela um pouco mais Mais fraca Para a aventura Dar um pouco mais de chance Para os outros personagens É uma história Que passa uma certa inocência Leve Mas ela é cativante Os personagens Eles são interessantes Eles são Bem trabalhados Mesmo as mudanças Que eles têm Durante Durante o desenvolvimento Durante o Percorrer das páginas São edições Com mais páginas Inclusive São seis A Minissária tinha seis edições Mas são 160 páginas Cada edição Deve ter umas 30 30 30 e pouquinho Mais ou menos Eu acho que é legal Como essa história Ela é Despretenciosa Mas não chega a ser boba Ela é divertida Leve Mas não chega a ser Travada Ou Se acha muito mais Do que é Como está ocorrendo Na Liga da Justiça Em Liga da Justiça Esse arco Mesmo da sexta dimensão Parece Que podia ser Uma das crises Um desses mega eventos Mas Faltou Lapidar um pouco A história Alguém trabalhar Melhor a história Porque Ela simplesmente Não tem A gente não consegue Se Achar Ela legal Mas enfim Gostei bastante Da Mulher Maravilha Não gostei Da Liga da Justiça E essas foram as revistas Que eu quis falar Por hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo E assinem o canal Me sigam No Chapéu do Preço No Chapéu do Preço Lá no Facebook No Instagram Arroba Preço Gaudio E comentem Vocês estão lendo Liga da Justiça Leram assim Cadernado a Mulher Maravilha Já leram Alguma edição Original Dessa lançada No Walmart Comente aqui A gente conversa Comentários Compartilhe o vídeo Acesse o link Da Amazon Para fazer qualquer compra Na Amazon Que ajuda bastante O canal Se eu não me engano Inclusive A Mulher Maravilha Volte para mim Ela tem Está sendo vendida Pela Amazon também O preço dela É R$26,90 Mais por 160 páginas Num papel Bacana Está no padrão No padrão Atual De preço E É isso Espero que vocês tenham gostado Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Obrigado.